Mas agora nós vamos ao vivo a Micaela Ramos, direto do Teresina Shopping, porque vários jovens estão realizando doações solidárias para ajudar as pessoas afetadas pelas calamidades do Rio Grande do Sul. Ô Micaela, como é que está funcionando esse trabalho que vem sendo desenvolvido aí? Oi, Helder. Olha, Helder, realmente é uma grande rede de solidariedade. Vários jovens aqui somam esforços para arrecadar e triar as doações para serem enviadas aos nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Eu estava conversando aqui, viu, Helder, que só nesse fim de semana, cerca de 100 voluntários já somaram esforços aqui no Teresina Shopping. Para quem não sabe, esse local aqui que está arrecadando as doações e que também está sendo feita essa triagem, fica em frente ao Espaço S, no Teresina Shopping, um espaço bem famoso do Sebrae, do Senai, do CESAI. Mas para a gente saber mais informações, vamos conversar então com a Amanda Soares, ela que é uma das voluntárias aqui. Amanda, que felicidade a gente poder ver tantas pessoas somando esforços em prol de uma causa tão nobre. E aí eu estava conversando aqui com a Amanda, ela me contou que já foram enviadas mais de 50 toneladas lá para o Rio Grande do Sul, né, Amanda? Mas como é que está funcionando essa arrecadação aqui, a triagem e o envio para os mantimentos lá no Rio Grande do Sul? Pronto. Primeiramente eu queria agradecer o espaço, a possibilidade de poder divulgar tudo isso que está acontecendo. E para a gente é muito gratificante ver a mobilização não só das pessoas, de todos os voluntários, mas das empresas que estão nos ajudando, principalmente a transportar para lá. A gente está recebendo doação, todos os tipos de doação, incluindo roupa, alimento, ração. Chega aqui no Teresina Shopping, traz para a gente, a gente recebe, passa por uma triagem. Da triagem a gente já separa e coloca nas caixas, nos sacos, tudo identificado, para que eles recebam lá o nosso amor, o nosso carinho da melhor forma. Hoje pela manhã chegou o primeiro caminhão de doação, é 100% de doação, mais de 50 toneladas, tudo saiu daqui, água, roupa, alimento. Então para a gente é muito gratificante e hoje pela manhã foi muito emocionante. Já teve histórias até comoventes aqui nesse espaço, viu, Helder e amigo telespectador. Já teve até voluntário comemorando o aniversário aqui, ajudando, não é? Já sim, a gente já comemorou alguns aniversários aqui. Esse local virou um local também de acolhimento, as pessoas se sentem abraçadas e é exatamente essa a sensação do voluntariado. Para quem nunca trabalhou com isso, é interessante vir para poder conhecer e ver como que acontece, como que as pessoas se disponibilizam, o tempo. Tem gente que passa durante a semana, o dia inteiro trabalhando e vem e faz um terceiro turno. Então isso já é alguma coisa muito especial. Imagina você passar o dia do seu aniversário aqui com a gente. Certamente muito especial. Chama a atenção também, viu, Helder e amigo telespectador, que aqui os esforços estão não apenas nas doações, como eles também fazem a triagem, até para facilitar o trabalho de quando os rio-grandeses receberem as doações, não é isso, Amanda? Isso, a gente recebe ali naquele primeiro espaço. As roupas são separadas, logo em seguida elas vão sendo colocadas em caixas. Roupas masculinas, roupas femininas, roupas infantis, todas identificadas. Os kits de higiene, eles são montados, separados de homem para mulher. Então a gente está tendo todo um cuidado especial para realmente preparar essa doação para que ela chegue da melhor maneira. E olha só, viu, Helder, além disso, aqui nesse espaço tem várias crianças também ajudando, engajadas aqui, carregando as caixas de papelão. Então realmente muito legal. As doações aqui, elas são recebidas quase 24 horas por dia e nos sete dias da semana, Amanda. A gente começa 8 horas da manhã e fica até o fechamento do shopping, de 8 às 22. Mas para cá também tem espaço para solidariedade, até mesmo para os piauienses, porque tem algumas roupas, que ela estava me explicando aqui, que não podem ser enviadas para o Rio Grande do Sul, mas são enviadas para instituições de caridade aqui no Piauí, né, Amanda? Isso, são as chamadas roupas de verão, porque para eles lá, como está muito frio, a gente está encaminhando cobertores, agasalhos, mantas, as roupas de frio e o que é aqui do nosso calor, a gente está destinando, inclusive hoje pela manhã até mais ou menos 2 horas da tarde, várias instituições vieram pegar uma imensa quantidade de roupas que já foram separadas. Essas roupas também estão separadas, também são triadas, tudo isso com muito cuidado e muito amor. Tá aí, Helder. Amor e solidariedade são palavras que definem bem essa atitude nobre que a gente está vendo aqui. Eu não sei você, Helder, mas às vezes na mecânica do dia a dia da cobertura, principalmente dos fatos policiais que a gente noticia, tanto caso ruim, tanta notícia ruim, às vezes a gente acredita que a humanidade não tem jeito, às vezes acredita que as pessoas ruins são em maioria do que as pessoas boas, mas atitudes como essas, atitudes nobres, provam o contrário. Inclusive tem o Instagram, né, que é voluntários... Voluntários por RS. Para quem nos assiste e quiser conhecer mais do trabalho dessa galera engajada que está aqui arrecadando as doações para o Rio Grande do Sul, é só seguir voluntários RS no Instagram. Viu, Helder? Volto com você aí no estúdio. Obrigado pela participação. Micaela, mande os nossos cumprimentos à sua entrevistada e a todas as pessoas que estão aí. Parabenizar por esse belíssimo trabalho. O coração do piauiense é enorme. E parabéns a quem está contribuindo um pouquinho para amenizar o sofrimento que vivem os nossos irmãos gaúchos.